Mensagem para o dia melhor O mundo que vivemos é uma máquina complexa Sim, uma máquina complexa E cheia de energias e de mistérios Estas energias que nos envolvem criam parâmetros que nos confundem Somos cobrados diariamente sobre atos e atitudes E com isto, criamos dentro de nós uma cobrança constante Dividida entre o certo e o errado Entre o certo e o duvidoso Entre o que é bom e o que é ruim São tantas cobranças Tantas cobranças internas Que muitas vezes geram um estresse assim desnecessário E para aliviar as suas dores mentais Não seja tão exigente com você Deixe que a vida lhe sorria E que lhe dê a energia necessária Para construir aquilo que você mais quer Que é ser feliz A cobrança em excesso Rouba-nos tempo precioso E desestabiliza nossa harmonia interna É preciso se cobrar menos É preciso se cobrar menos E dar um tempo para nossa mente relaxar E isso não significa desistir, jamais Não significa ser infeliz Ou não estar na luta diária Para alcançar os seus sonhos Não, não é isso Significa saber ponderar Os seus próprios limites Mensagem Mensagem Para um dia melhor